Fala galera, canal aqui é o FET trazendo mais vídeos de TA5 pro canal E hoje galera, esse vídeo aqui eu tava jogando com uns amigos meus, o Davi Diego, o Lucas Mano, e eu tava jogando a corrida do Nock E eu perdi a corrida de burrice, não, a culpa não foi minha né, a culpa foi da corrida, mas foda-se E eu também queria pedir desculpa mano, me desculpa mesmo Eu tô sem PSN Plus, então eu vou ficar um tempo sem postar vídeo, mas não vai demorar muito viu É, porque a minha PSN Plus acabou e caso vocês não saibam, a PSN Plus permite que você jogue online Esse vídeo eu tô trazendo pro canal porque eu já tinha gravado ele, então eu só tô editando e postando, beleza? Então, espero que gostem do vídeo, deixe seu like, seu favorito, divulgue nas redes sociais, valeu e fica com vídeo Piruleta, piruleta Você vai ver, só pra você apostar na minha eu vou ganhar Porque é o convidador maior que eu sei fazer É, porque é automático quase Se eu boto no período de burrice, tô junto com você Porra Mano, eu não sei o bicho se escondar pelo meu repreio É, mas olha, você tem uma linha ali Olha que um bicho, olha isso, o carro tá Olha o meu rosto Ah, eu tô escondado Ah, mano, você viu que meu carro fez, tá? Ah, mano, você tá fazendo pra ver Ah, é que é isso que você já ganhou, é que eu tô pegando Ah, assim, eu falei só, ela tá pegando Não, eu tô pegando, o que eu tô pegando Ah, mano, eu tô pegando Ah, mano, você tá pegando Ah, mano, eu tô pegando Ah, eu tô pegando Ah, velho, sério que saiu o paciente? Pois bora fazer a corrida que eu criei hoje. Mentira. Sabe criar primeiro? Sei. Sacha não. Porque senão o Davi vai falar que você ia aprender a fazer corrida. Então ele pode ver. Não sai igual tudo que a noob deles vai falar que a corrida é boa. Sei, eu gosto de ser solidário. Oxe, velho, calma a flitura. Tem um quarto de novo. O quarto me persegue, mano. Caraca, só eu nem consigo. Que lixo. Oxe. Na frente do Sharkpot. Eu vou apontar a corrida. Ah, vai tomar a corrida que eu peguei essa corrida. Ah, não. Eu vou se f***. Nossa, calma. Ah, deixa eu tirar pra fazer as corridas, tio Ah, não, vai tomar uma cor Porra, não, aqui, deixa eu ir de cor Ah, agora é o carro Agora é o carro, a culpa é do novo, né? É, mano, ele criou as corridas perfeitas e o carro travou Então, a culpa é do carro, né? Não, ele tem que criar uma corrida pro carro passar, né? É Ah, eu perdi pra esse lixo, mano O cara nem sabe jogar direito BR perdendo pra gringo Puta que pariu Ah, se foder Não sei, hashtag depressão Bad Hashtag vai tomar no cu todo mundo Hashtag vai subir Hashtag comissão No